Destino, aqui estamos na cozinha da Ilma Ilma as Comidas Caseiras Que trouxe a cozinha aqui pra O grande encontro no destino, também tá servindo aqui, tá? E mostrar um pouquinho Ela vai servir agora um prato De uma buchada, Ilma Tudo jóia? Vamos lá? Vamos pro preparo final E levar até a mesa essa buchada Aqui tem a buchada Isso Tem uma família ali esperando pra comer a buchada De bode da Ilma Essa panela é de... Barro mesmo, né? É, barro mesmo Bacana Nossa, esses miúdos aí, elas deliciosas, Ilma Nossa Senhora Se você for fraco, não... Não coma Que coisa boa, cara Essa buchada serve até quantas pessoas, Ilma? Essa buchada serve até quatro pessoas Até quatro pessoas? Até quatro pessoas Aí o feijão? Aqui a farofa de feijão, ó Com torresminho Farofa de feijão Com torresmo Feijão com fraldinho Torresmo Torresmo E aqui agora a gente vai dar um acabamento nela Com? Com a carne seca A carne seca Espetacular, cara Esse é o preparo da... Isso daqui é um arrumadinho, né, Ilma? É, é um arrumadinho Um arrumadinho que acompanha a buchada É, a gente tá mandando a Ilma aqui Porque esse aqui só tem no Ilma's Comida Caseira Só tem no Ilma's Comida Caseira E onde fica a Ilma's Comida Caseira? Ilma's Comida Caseira fica na rua 10, número 202, no Aranhão Que bacana Bacana, né? Demais Eu vou lá conhecer essa Ilma's Comida Caseira Esse restaurante lá Que eu não conheço A gente tá esperando, né? Tá esperando Aí tem um pirãozinho, né? Pirãozinho Olha que maravilha Pirãozinho Olha só que delícia Meu Deus do céu Isso também serve como Viagra Brasileiro? Dizem, né? Dizem, né? Dizem que serve como Viagra Brasileiro Que bacana Tem mais o que aqui que você preparou? Os veinho, né? Simples veinho Os buchudinhos assim que nem Rodrigão Aí o arroz O arrozinho que tá aqui, ó O arroz é branco, vai separado Vai separadinho aqui Olha que delícia Ah, rapaz, sinceramente Tá pra aí fazer esse arrozinho aqui, ó Fresquinho Chegou uma família linda ali Chegou uma família querendo comer o buchado de bode Olha só Então, aqui tem o arrumadinho Tem o feijão Tem o pirão Aqui não, né? Essa salsinha não, né? Esse coleta não Ah, entendi Pra dar o destaque Entendi E com isso a gente já vai servir, já Já vai servir? Cadê a buchada? A buchada que vem aí, né? Vai sair aqui agora E tá no fogo Olha só Mas ela já tá saindo do fogo Certinho Sai do fogo, vem pra cá E umas comidas caseiras Uma das melhores A melhor que não seja Que seja a melhor buchada do Guarajá, hein? Vou dar baixada, né, Ilma? É, olha Olha A pabulagem da gota da baiana Fazendo essa buchada Olha só Olha só O cheiro Será que eles estão sentindo, Rodrigo? Ave Maria Bubulhando Chega a estar bubulhando A danada Lili vai servir agora? Lili vai É a Lili que vai servir? É Hoje é Hoje é Então nós vamos lá Até a mesa do Da família ali Você que não veio no encontro No grande encontro nordestino Você Vamos lá Vamos lá na família lá? Vamos levar a buchada pra ele lá? Você que não veio no grande encontro nordestino E Deixa eu abrir aqui a porteira da mulher Venha Venha Você que não veio no grande encontro nordestino Perdeu Mas você não perde se você for lá na Ilma Comida caseira Comer a buchada Aqui tá a família A família reunida Qual seu nome mesmo? Djalma É o Djalma Djalma, você é da onde? Eu sou daqui Mas meu pai é da Bahia E minha mãe é de Ceará Que mistura bacana, né? Isso é mistura nordestina, né? E a moça, a esposa? Eu sou de Alagoiana Alagoiana Alagoiana, da minha terra? Terra do Rodrigão da Parada Sou de lá Que lugar? Eu sou de Iarapiraca Tu é de Iarapiraca? Caramba, eu sou vizinho Sou de Porto Real do Colégio Bacana Oi, Ima Tu vai cortar essa danada, né? Agora Vamos ver como é que a Ima corta essa buchada aqui, ó Djalma Mistura de Baiano com Cearense E a família é tudo Guarajáense É Djalma Família de tudo Guarajá 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 Como é o nome dessa gata? Mariana Mariana? Fala, Mariana É ela E esse que é cabra bom? Luiz Miguel Esse tem a cara de macho da ganda, né? Isso é derrubar boi Derrubar boi Mistura nordestina aí Mistura bacana Isso, vamos ver aí Uma cortar essa buchada agora Ó, gente Praça de Alimentação Toda coberta aqui Umas trabalhando aqui A Baiana E umas comidas caseiras Ela que corta essa buchada com carinho Ó lá Ai, já tá fervendo Olha Essa mulher Com essa peixeira no cangote do marido O cabra faz o que ela quer, né? Me dê o cartão de crédito aí Ele vai lá e dá Que não tem jeito Essa faca molada aí É Que legal Djalma Eita cabra bom Isso vai pro programa do Rodrigão da Parada, viu? TV Guarujá Nossa Tô sentindo o cheiro daqui Então, cara Você tá saboreando Na minha opinião A melhor buchada do Guarujá, viu? É difícil achar, viu? É difícil achar Eu vou deixar o cartãozinho pra vocês Eu já dei o cartãozinho pra esposa Já Vai me achar Venceada Sempre ali Eu moro e vai venceada mesmo É? Eu puxo o saco danado dela, cara Mas ela não me atura, não O restaurante é no Areão Ali na Olha só isso aqui, cara Próximo da Pombá Isso Isso é Espetacular Tem a primeira gaifada aí? Só pra fazer que na Ana Maria Braga Se jogar aí Baixo da cadeira Da mesa, aliás E aí, Djalma? Obrigada Ô, Djalma Chama os cachorros ou não? Vai comer sozinho? Chama Eu vou comer sozinho Bacana Bacana Obrigado, viu? Obrigado e bom apetite pra vocês Essa é mais uma para o programa Rodrigão da Parada E o seu agente de TV Guarujá Aqui no nosso grande encontro nordestino Valeu!